E se piloto da Flora Matos Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Tivesse uma versão diferente Meu amor Eu me perdi pra ter que me encontrar Agora eu sei qual é o meu valor Foi difícil pra sair de lá O amor próprio agora me encontrou Minha nave voa por tanto lugar A minha paz é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar eu sou minha piloto Caprichosa, cuidadoso e amoroso Boa moça, estudiosa, atenciosa Corajosa, uma companheira verdadeira Uma escudeira sem receio Se precisa, perigosa E-m equilibrium Com licença,一定 restaurante E aí